E aí rapaziada do canal Eu Sou Goleiro Mais um vídeo se iniciando aí pra vocês E aí, como eu falei pra vocês rapaziada Eu tava esperando um pacote aí chegar pra mim Chegou, é esse pacote aqui ó Fechadinho aqui ó, certo? Eu tirei aqui por causa do endereço Mas eu vou tá abrindo aqui pra vocês verem aí Pra vocês, certo? Queria agradecer a todo mundo aí que tá inscrito aí no canal Certo rapaziada? Deixa aquele like lá pra fortalecer o canal Se inscreve aí E outra coisa Queria agradecer a todo mundo que tá lá no grupo Do Facebook Do WhatsApp E quem tá lá no Instagram também, certo? Tá lá, Instagram É eu sou goleiro22 Certo? Vamos lá, eu vou abrir aqui pra vocês tá vendo aqui, certo? Então rapaziada Eu vou abrir aqui o pacote pra vocês verem, certo? Como eu falei pra vocês Eu tô bastante ansioso aí São dois par de louco que veio E é nóis, vamos lá Ah, e outra coisa Eu já passei a faca em volta aqui Da caixa pra ficar mais fácil Pra tá mostrando pra vocês, certo? Vamos lá Aí rapaziada, essa aqui é a caixa, certo? Eu passei a faca tudo em volta aqui ó Pra tá abrindo E vamos lá Certo? Vamos lá Tô ansioso pra caramba Aí molecada Nossa Só tem Aí ó Uma Wii Sport Aquasoft aí Chegou pra nós Puta Que pariu Que luva Da hora Depois eu vou tá abrindo aí Pra vocês verem melhor Chegou essa aqui ó Uma outra Wii Sport É um pouco mais simples É uma soft No corte negativo Eu vou tá abrindo aí depois Pra vocês terem vendo aí As duas é no número 10 Certo? Eu costumo Sempre falar pra vocês Que eu uso 11 Só que Essa vez eu Eu pedi 10 Porque Pra ver se Muda um pouco o ajuste da mão Porque A Wii Sport Tá ficando um pouco larga Na minha mão Então A medida é 10,5 11 Eu costumo usar Certo? Então Eu pedi 10 Pra ver como que fica Certo rapaziada? Tá aí ó Dois parzão de luva Da hora Agradeço aí Depois eu volto Com mais vídeo aí Depois eu venho Mostrar essas luvas aí Pra você Pra vocês